Nós temos a iniciativa de tomar atitude e começamos a fazer a lição de casa e conseguimos terminar mais um ano. Como a gente vem fazendo ano pós ano e nós sempre crescemos, nós sempre conseguimos sair e todas as vezes que nós temos que dar uma baixadinha, quando a gente volta, a gente volta para melhor. E é o que vai acontecer conosco em 2017. Em 2017 nós vamos colher um pouco do ciclo que se plantou em 2015 e 2016. Em 2015 e 2016 se plantou muita coisa boa, é que as pessoas estão vendo o lado negativo. Quais são essas coisas boas? Ajuste nessa porcaria que eles fazem na política, atitude de muitas pessoas em querer fazer a lição de casa, correções em tudo que vem se fazendo a nível de ética, de seriedade, de comportamento, de honestidade. E depois vem a tal do controle da falta de circulação de grana. Isso faz com que a gente também faça a lição de casa e se prepare para fazer melhor daqui para frente. Então, em 2017 ninguém fica esperando isso que a mídia já começa a anunciar, que vai sendo difícil. Difícil para quem? Difícil para quem não trabalha, para quem acha que tem que cumprir, trabalhar o mínimo possível, para quem tem preguiça, para quem não tem atitude, para quem não tem disposição, aqui não é o nosso caso. Nós temos um time, eu chamo de família JR, que é uma extensão da nossa família. Nós temos atitude, nós temos um nome, uma credibilidade, nós temos uma família acima de tudo. Nós temos uma energia e um carinho, uma equipe, um que cuida do outro. Isso eu gostaria que vocês não perdessem nunca. Isso aqui é uma família e eu não acho que vocês têm que trabalhar para mim. Eu tenho muitas formas de se ganhar a minha sobrevivência. Isso aqui foi feito para que vocês, para que todo mundo consiga ganhar a sua própria sobrevivência. Gente, então quando vocês forem trabalhar em algum lugar, seja nesse endereço, que eu acho que hoje é a casa de vocês, ou seja no endereço que vocês optarem no futuro, vocês nunca trabalhem para alguém, esquece de quem é o CGC, de quem é o CNPJ. Trabalhe para vocês, você chega de manhã entendendo que você precisa ter um sonho, você precisa ter uma determinação, você precisa querer chegar em algum lugar, você precisa querer que a sua família melhore de posição, melhore de vida. Seja lá em qualquer situação que você estiver, você precisa querer melhor, você precisa querer crescer. E eu sou prova viva de que é possível. Se é possível para mim que catava latinha, que perdi minha mãe com sete anos, que não tive o cuidado do pai, porque meu pai casou dez vezes, não tinha tempo para cuidar da gente, e nem por isso eu nunca tive um problema. Eu catava latinha, da latinha eu fiz um outro negócio, que eu fiz um outro negócio e que eu continuo fazendo o que eu estou fazendo hoje, que no meu ponto de vista mudou o tamanho da lata, né? A gente continua mexendo com latinha. Agora sim, ir cuidando das pessoas. Gente, isso aqui é só um prédio.